Agora vamos falar de saúde. Esta terça-feira foi de caos total para quem precisou de atendimento na pediatria do Hospital do Paranoá. Já são cinco dias de febre. Isabelle não consegue dormir nem comer direito. A mãe está mais que preocupada. A gente vê a criança sentindo dor, né? E não pode fazer nada. Mais de quatro horas de espera na emergência do Hospital Regional do Paranoá. E a criança não passou sequer pela triagem. A reclamação sobre a falta de atendimento é coletiva. Eles falam que não tem médico, eles falam que não vão atender porque não tem leito para internar a criança. A lista de pediatras do dia está completa, mas a direção do hospital não explica o porquê da demora no atendimento. Enquanto isso, pais e crianças continuam por horas da fila. De manhã, a situação estava ainda pior. Faltava lugar para espera. Crianças passavam mal ali mesmo, na porta. Ao tentar registrar um atendimento de urgência, o repórter cinematográfico Rogério Silva foi impedido pelos seguranças da unidade. Do lado de dentro, mais um problema. Crianças com suspeita de pneumonia não tinham previsão de alta ou internação, porque apenas um aparelho de raio-x funcionava em todo o hospital. Olha aí, não tem raio-x, olha como é que é a situação, todo mundo aqui, no meio de vômito, não tem ninguém para limpar. Andresa não aguentou ver a filha doente sem atendimento. Perdeu a paciência e fez o que os médicos não recomendam, automedicação. Remédio eu já estou dando em casa, porque eu não tenho opção. Eu tenho que dar porque eu não vou esperar ela morrer. E diante desse problema todo, Evne, o que diz a Secretaria de Saúde? Boa noite para você. Oi, Willi, boa noite. Boa noite a todos em casa. Pois é, a direção do Hospital Regional do Paranoá disse que o atendimento na emergência pediátrica realmente ficou comprometido durante a manhã por causa da grande quantidade de crianças que estavam internadas na unidade. Mas que à tarde esse problema foi resolvido. Em relação ao raio-x, a direção também assumiu o problema. disse que não teve esse atendimento durante a tarde, mas que agora à noite todos os exames vão ser realizados. A Secretaria de Saúde alerta que nessa época do ano os atendimentos de emergência aumentam 40% por causa da incidência de gripes e resfriados, principalmente em crianças e adolescentes. Agora, o que a gente mostra diariamente, quase que diariamente aqui no jornal SBT Brasília são as reclamações dos pacientes em relação à demora no atendimento ou até falta de atendimento na rede pública de saúde, né, Willi? Com certeza, isso durante o ano todo, né, Evne? Obrigada pelas informações.